Não é só a Manuela Bordache, de 1,85m, que tem problema de calça curta, às vezes. Isso acontece comigo também. Então, uma dica que deixa a calça super legal, pra deixar ela um pouquinho mais comprida, é abrir a barra e deixar bem desfiadinha mesmo, sem precisar ir na costureira e não gastar nenhum centavo. Então, você vai precisar de uma tesoura, de preferência uma boa, bem dessas de costura, que vale a pena investir e ter uma em casa, pra poder fazer vários truques desses, que você vai gastar menos do que na costura. A calça acabava aqui, ela acabava na marca da costura, então eu ganhei uns 3cm de perna. E aí, você só tem que passar com ferro pra ficar, né? Pra ela ficar retinha. E bom que até ficou com uma lavagem diferente, assim. E aí, você vai gastar menos do que na costura, né? E aí, você vai gastar menos do que na costura, né? E aí, você vai gastar menos do que na costura, né?